Mesmo porque em muitos casos os investigados por vezes foram pegos em flagrante, representam risco à sociedade e a divulgação do seu nome, a divulgação de sua imagem, a divulgação do seu rosto implica inclusive no interesse público de defender a sociedade, de defender os cidadãos do perigo desses investigados eventualmente foragidos. E não podemos também explicitar a vida das pessoas antes mesmo que elas sejam devidamente julgadas, né? A gente vai ter a liberação aqui no Distrito Federal, por exemplo, de um canibal que matou a namorada e comeu o coração dela. Esse é um sujeito perigosíssimo que vai estar à solta e não tem uma condenação transitada e julgada porque ele cumpre medida de segurança. Próximo item, 125, projeto de lei 1225-2023, delegado Fábio Costa, que excepciona situações em que a exposição de imagens e a divulgação de nomes de investigados, acusados ou réus não configura ato ilícito. Como orienta o PL? O PL orienta não a retirada, entende que o projeto é muito importante, foi um erro na legislação, foi até aprovado na lei de abuso de autoridade. Eu que sou policial, imagina, a gente está procurando estupradores, serial killer, procurados da justiça e se a gente não tiver uma ampla divulgação do rosto dele, fica cada vez mais difícil, facilita a vida dos criminosos. A gente está aqui para dificultar a vida dos criminosos, proteger a população. Então o PL é contra a retirada. Federação PT, pessoa do BPV. Senhora Presidente, conquanto em algumas situações se tem a necessidade de divulgação acerca de determinados investigados, o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse projeto de lei, o que ele prescreve é a existência de um verdadeiro salvo conduto a policiais e membros do Ministério Público que poderão adotar, sem a pecha de abuso de autoridade, qualquer método de investigação, qualquer método de investigação, ainda que isso resulte em abusos e constrangimentos aos investigados e acusados criminalmente. Federação Pessoal Rede. Nós defendemos pela retirada porque queremos examinar com cuidado onde pode haver o abuso policial, de um lado, onde pode haver e deve haver o pleno direito à investigação, a plena capacidade de apurar crimes e punir os criminosos. Então, em função dessa dúvida, nosso voto é sim. Presidente, eu realmente tenho uma preocupação com a fala do deputado Bacelar. Qual é o problema aqui? O lado positivo, deputado Bacelar, é constar numa lista de pessoas que são periculosas, como disse o capitão Alberto, o que eu concordo. Porém, o dilema é dar um poder muito grande para policiar o Ministério Público para crimes que talvez não sejam graves. E digo, aqui o artigo, ele fala somente em investigados. Investigados, eles não são condenados, não tem trânsito em julgado. Por exemplo, um investigado em descaminho, investigado em cortar uma araucária. Será que é razoável ele constar numa lista, ter a fotografia? Será que é razoável? Acho que em sua maioria ele é meritório e por isso eu vou orientar contra a retirada de pauta, mas eu tenho uma certa preocupação em talvez arrumar esses pequenos detalhes. Obrigado. Oposição? Oposição, presidente. Pois não, deputado. Imagina uma mulher que foi estuprada, a polícia tem um suspeito, encontra o suspeito, só que existe um processo, um processo legal do ampla defesa, do contraditório. Mas no momento que essa foto do estuprador, do possível estuprador, aparece na TV, aparece nos jornais, sabe o que acontece muitas vezes quando ele é ocupado? Aparecem mais dezenas de vítimas. O que nós estamos aqui é ajudando a polícia a colocar estuprador na cadeia, é colocar assassino na cadeia e a polícia jamais vai querer utilizar a imagem que não seja com motivo de uma investigação criminal. Em favor da polícia, por ter trabalhado como policial, sei da importância da divulgação, da imagem de procurados, de estupradores, de assassino. Os índices de resolução criminal é muito baixo no nosso Brasil e com a lei do abuso de autoridade, nesse ponto, está ficando cada vez menor. Então está encerrada a votação, rejeitada, retirada de pauta, sim, 16 votos, não, 22. Em discussão, apareceu o relator. Deputado Kim Kataguiri, primeiro inscrito. Senhora Presidente, acho que o projeto está bastante claro, bastante objetivo e dando todas as salvaguardas necessárias para que a gente não cometa injustiças. É basicamente um projeto que permite que você divulgue, por caráter informativo, educativo, os rostos, os nomes, a imagem das pessoas que estão sendo investigadas, que foram presas preventivamente, foram presas temporariamente, sem que isso configure, por exemplo, se enquadre, como foi lido e eu agradeço o capitão Alberto Neto pela leitura do relatório, dentro da lei de abuso de autoridade, porque só é abuso de autoridade, só se configura abuso de autoridade e há uma confusão hoje nas decisões judiciais em relação a isso e esse é um dos objetivos da apresentação desse projeto, desse relatório. Quando a autoridade policial, quando o promotor ou quando o delegado ou quando o juiz, com a intenção de constranger, com a intenção de gerar prejuízo para aquela pessoa, com a intenção de tirar sarro, com a intenção de intimidar, com a intenção de abusar da sua autoridade, só se configura como abuso de autoridade nessas hipóteses em que a autoridade policial, em que o juiz, o promotor, para se divertir por um mero capricho, para constranger aquela pessoa que está sendo investigado, aquela pessoa que foi presa provisoriamente, aí sim você enquadra na lei de abuso de autoridade. Agora, a mera divulgação da imagem do suspeito, do investigado, do preso, não pode configurar abuso de autoridade se você tecnicamente define e divulga para a imprensa que, de fato, aquele sujeito está sendo investigado, que não há condenação transitada em julgado ainda, ou se há uma condenação, é a condenação em primeira instância, ou a condenação em segunda instância, que deixe muito claro o caráter educativo e que preserve a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão de se poder divulgar o nome dos investigados, mesmo porque, em muitos casos, os investigados, muitas vezes, por vezes, foram pegos em flagrante, representam risco à sociedade e a divulgação do seu nome, a divulgação de sua imagem, a divulgação do seu rosto implica, inclusive, no interesse público de defender a sociedade, de defender os cidadãos, do perigo desses investigados, eventualmente foragidos, estarem à solta, estarem convivendo à sociedade. Então, o que a gente está fazendo aqui não é nenhuma loucura, não é nada que não se faça no mundo desenvolvido, pelo contrário, é uma cópia de legislação de países em que isso é feito, em que isso é divulgado, justamente para preservar o interesse público, justamente para preservar a sociedade. Então, é muito claro, acho que não tem como ser mais claro do que a própria letra do relatório, do que a própria letra do projeto de lei, em colocar que a lei excepciona as situações em que a exposição de imagens e divulgação dos nomes dos investigados, acusados ou réus não configura ato ilícito, ou seja, quando há uma divulgação por parte da imprensa, por parte de redes sociais, do nome de investigados, acusados ou réus, muitas vezes de crimes graves, que são esses crimes que ganham maior repercussão midiática, e essa divulgação não pode ser criminalizada, essa divulgação não pode configurar ato ilícito, essa divulgação não pode acabar numa condenação por abuso de autoridade de um promotor que, por exemplo, combate o crime organizado. Um faccionado, ou a gente está discutindo agora no Supremo Tribunal Federal, uma DPF que eu ingressei junto ao meu partido político, em relação ao fim dos hospitais psiquiátricos de custódia. A gente vai ter a liberação aqui, no Distrito Federal, por exemplo, de um canibal que matou a namorada e comeu o coração dela. Esse é um sujeito perigosíssimo, que vai estar à solta e que, sem dúvida nenhuma, vai ganhar uma repercussão midiática, vai ter o seu nome, vai ter a sua imagem divulgada, e não tem uma condenação transitada e julgada porque ele cumpre medida de segurança. Então poderia se enquadrar a divulgação desse caso como um abuso de autoridade, como um excesso por parte da autoridade policial, quando, na realidade, a gente está falando de resguardar o interesse público. Então os casos midiáticos de crimes graves que ganham essa repercussão e que, portanto, a imagem e o nome dos investigados são divulgados, são de interesse público e não há que se punir o promotor, o juiz, o delegado, o policial que divulga essa imagem, que divulga esse nome, deixando claro a condição de investigado ou a condição de suspeito daquela pessoa que está tendo a sua imagem divulgada. Então, sem mais delongas, presidente, acho que é uma questão até de bom senso, não é um projeto ideológico de esquerda, de direita, de centro, é uma questão de bom senso mesmo, de senso comum, de você entender que é de interesse público a divulgação desses casos graves em que se comete crimes de repercussão nacional e que não há, de nenhuma maneira, você preserva dentro da lei do abuso de autoridade aquela divulgação espetaculosa, aquela divulgação midiática com o intuito de constranger uma pessoa, eventualmente, até inocente. Isso está preservado na lei de abuso de autoridade, isso está preservado. Agora, a divulgação técnica, deixando clara qual que é a condição daquele sujeito, isso tem que estar preservado por legislação. É esses os termos do relatório que eu peço o voto dos nobres colegas para a gente poder aprovar. Há um debate que precisa ser aprofundado, é claro, com medidas concretas, já temos várias medidas, leis, mas há sempre uma discussão entre a segurança pública, nós queremos segurança pública. Agora, por outro lado, a questão da segurança pública cidadã, que nós precisamos aprofundar essa reflexão, esse debate, tem também o outro lado, que diz respeito à questão dos direitos fundamentais, especialmente, no caso, os direitos e garantias individuais também, para que ninguém seja punido injusta e arbitrariamente. E não podemos também explicitar a vida das pessoas, antes mesmo que elas sejam devidamente julgadas, né? Pessoas investigadas, acusadas e não se tornaram ainda réus, né? Não tem nenhuma comprovação da culpa dessas pessoas. Então, por conta disso, eu penso que esse projeto fere, fere gravemente princípios relacionados com os direitos e garantias individuais, muito bem previstos na nossa Constituição, dentro do contexto mais amplo, mais alargado dos direitos fundamentais. E há 10 anos, aconteceu o seguinte no Brasil, linchamento de Fabiane e Maria de Jesus. Crime ocorreu em 2014, em Guarujá, São Paulo, após Fabiane ser confundida com o retrato falado falso. Eu quero deixar muito claro, esse projeto, além de tudo, ele é manifestamente inconstitucional. E por quê? Não constrói o que nós desejamos. Políticas públicas eficazes de segurança pública, que nós queremos sim, para garantir a vida, a segurança, os bens, propriedades das pessoas, das famílias, mas queremos também um país democrático, onde os direitos individuais sejam também devidamente respeitados. Deputado Kim, quero muito votar nessa matéria, acho essa matéria de suma importância, eu acho que nós temos que dar ferramentas de proteção à vida das pessoas, que ela se sobreponha a qualquer situação legal. Porém, a gente precisa saber se está sendo generalizada ou em quais situações essas imagens poderiam ser, se há condenação, se é na soltura, e é para quaisquer crimes ou alguns crimes. Isso que eu gostaria de ouvir de vossa excelência. Permite, então, a parte para responder? Até aproveito para responder também os questionamentos do deputado Patrus. O caso narrado pelo deputado Patrus não se enquadra na hipótese que nós estamos tratando aqui no relatório, porque o retrato falado, ele não está sendo tratado nesse relatório. Ele continua podendo ser divulgado, independentemente da aprovação ou não do projeto de lei que eu estou relatando. Então, esse caso não teria sido evitado nem com a aprovação, nem com a rejeição do projeto de lei que eu estou relatando. Um outro ponto que também não se enquadra, outra hipótese narrada pelo deputado Patrus, de que criar retratos falados por inteligência artificial. Hoje a lei já proíbe isso. E o meu relatório, mais uma vez, sendo aprovado ou sendo rejeitado, não muda em nada a situação de retratos, nem retratos falados legítimos, nem aqueles artificialmente manipulados por inteligência artificial. E eu quero ressaltar mais um ponto. O projeto, o projeto sequer trata de uma divulgação na imprensa, ou uma divulgação em redes sociais. O projeto trata da divulgação por autoridade policial, com caráter informativo ou educativo, com uma narrativa técnica aos veículos de informação, ou seja, um promotor, um delegado, um juiz, uma autoridade policial, dando uma entrevista e fazendo uma narrativa técnica do que aconteceu em relação a uma investigação, que evidentemente não está em sigilo, porque se em sigilo estivesse, ele não poderia falar publicamente o nome das pessoas que estavam sendo investigadas. Então, nós estamos falando aqui de uma mera entrevista ou exposição técnica de uma autoridade policial, de um promotor ou de um juiz. E daí, partir disso, para divulgação em rede social ou para divulgação em veículos de comunicação, é uma outra discussão que não está no escopo dentro desse projeto. A gente está falando de punir ou não o delegado, o promotor ou o juiz que, de maneira técnica, não espetaculosa, divulga o nome de quem está sendo investigado para dar detalhes sobre a investigação, que é pública. Evidentemente, nós não vamos tratar de inquéritos que estejam correndo sob sigilo, mesmo porque a própria natureza desses inquéritos, muitas vezes pela natureza do crime ou pelos agentes envolvidos, inclui o sigilo, preserva o sigilo e a intimidade dessas pessoas que estão sendo investigadas. Mas a V. Exª só não respondeu em termos de periculosidade. Em termos de restrição de crime, não há, deputado. Não há limitação. Eu acho que gostaria, inclusive, de solicitar a V. Exª, se seria possível, dentro do seu relatório, criar um parâmetro, se V. Exª concordasse, até para retirar e ajustar, porque não seja para qualquer crime, mas pudesse ser para crimes de alta periculosidade, que se justificaria essa divulgação em massa na tutela. E essa seria a minha proposta, a V. Exª, deputado Kim. Presidente, a minha intervenção é justamente para dizer que a deputada Soraya está coberta de razão. O Brasil tudo é crime. O cara que cortou dois palmitos é criminoso. Traz um videogame do Paraguai, deputado Bacelar. É crime de descaminho. Qual é a razão de ser, de fazer uma divulgação da foto do cidadão por qualquer tipo de ilícito, contravenção penal, pequeno delito? Eu não sou contra a gente restringir em termos de crimes hediondos. Acho que a gente pode fazer essa construção. Perguntaria até se os deputados, o deputado Helder me observa agora, se os deputados do PT poderiam fazer um acordo nesse sentido e a gente aprovar tranquilamente numa próxima reunião o relatório com esse ajuste. Mas eu não posso deixar de ressaltar um ponto factual. O deputado Gilson colocou o exemplo de uma pessoa que coloca, sei lá, um Playstation na mochila no Paraguai e traz aqui pro Brasil. Esse tipo de crime já não é objeto de notas ou de divulgações por parte de delegados ou de promotores ou por juízes pela própria falta de relevância ou de repercussão. Então, eu acredito, eu quero fazer até uma defesa da intenção do autor nesse sentido, porque que é delegado, porque ele tem essa experiência na prática de saber que esse tipo de delitos menores não há divulgação por parte de autoridade policial em relação a isso. Mas em nome de um bom acordo, eu acho que a gente poderia sim fazer a restrição pra crimes hediondos, se isso atende a maioria. Eu acho que o foco do projeto, inclusive, melhora nesse sentido. Já que a concordância do deputado Kim, a gente retiraria... Eu quero perguntar se a gente poderia fazer isso por uma complementação de voto nessa reunião ou... Não, não. Não, não. A gente faria na próxima... Se nós vamos fazer na próxima, então vamos queimar como sugerido pelo deputado Chico um pedido de vista. Então, vista coletiva. Pessoal, começaram as eleições e se você quiser saber qual que é o meu candidato a vereador na sua cidade, é só você clicar aqui no link. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL